Não gosta de sapato, dizem que é síndrome de cinderela, eu acho que não é nada disso não, acho que a gente gosta porque a gente gosta e ponto final, não é isso? É, é verdade. Tudo bem, Cláudio? Bem, você. Não é só as mulheres não. Cortou cabelo, tá lindo. Não é só as mulheres não, é nós homens também. É verdade, boa, não é? Todo mundo gosta de sapato. E falando em sapato, dá uma olhada no meu. Você nunca veio com esse, Cláudio. Não, esse aqui é um lançamento, o Tony Verde, esse é o famoso camussa que nós homens amamos, né? E as mulheres também gostam muito de ver os homens com sapato de camussa. Olha só como ficou bonito uma calça jeans estonada como eu estou. Sabe uma coisa que eu percebi? Olha aqui, pode falar. É muito ruim quando a gente coloca um sapato, ele tem cara de sapato assim que saiu da loja e veio pro pé. Esse tá com cara de já sapato confortável. Isso, é uma delícia, com uma pegada um pouco mais moderna, que tem essa cara já um pouco mais de usada, entendeu? Isso. Com uma pegada de inverno, mas também que você pode usar muito bem no verão. No caso, eu tô sem meia, olha como ficou legal. E você também pode usar com calça de alfaiataria, com calça jeans estonada, com calça jeans escura, com tudo. Você quer saber onde tem uma loja próxima, só ligar o 0800 17 23 55, que já lá vão te informar onde você pode comprar esse sapato aqui. Arranou. Antes que acabe, porque acaba. Acaba. Vamos começar o nosso desfile? Vamos hoje, hein? Vou te surpreender. Gislene. Entra, lindeza. Tudo bem, Gi? Ai, que bota ali. Esse salto, que confortável, Cláudio. Olha, você viu que é um salto mediano, um pouquinho a mais que 3 centímetros, que vocês mulheres amam, entendeu? E aquele couro tão macio, um bico um pouco mais afunilado, que te dá um super conforto também. Você viu o detalhezinho do lado? Toda cheia de detalhe. Você viu? Tem dois tipos de couro. Tem, exatamente. Tô vendo, meu bem. Tá lindo. E é legal, porque assim, ela calça qualquer, mas se você tiver uma perna um pouco mais fina, ou uma batata da perna um pouquinho mais cheia, ela tem ali, ó, aquele outro materialzinho que estica, que te dá um super conforto. Sem dúvida. Não vai te machucar a tua perna. É, e também às vezes fica feio, né, quando a bota estrangula a batata da perna, aí fica tudo acomodadinho. Exatamente, por isso que tem aquele laxinho ali na lateral de cima que não vai estrangular a tua perna nunca. E hoje tá frio aqui em São Paulo, olha só que pedida. Pode passar uma das lojas pontais e já comprar essa aqui. Aproveita, porque assim, além dessa, tem vários modelos de bota. Acho que hoje eu trouxe duas ou três, uma coisa assim. Arrasou. Gi, muito obrigada. A Lígia, tá um bonequinha Lígia, né? Olha, não é porque a gente já tá no outono e inverno, e aqui em São Paulo tá fazendo um pouco de frio, que a gente não vai deixar, não vamos deixar ele ir pra academia, né? Não, e a cor desse tênis, ó, combina com a minha roupa, é a cor. É mesmo, olha aí. É a cor. Olha só. Então assim, aí ninguém vai dizer que você pegou o tênis lá do teu pai, do teu irmão. Não. Olha só, aproveita que acabou de chegar, entendeu? Esse tênis, essa cor meio vinho, olha só. Não vamos falar da marca, né, mas essa marca a gente sabe que é boa. E é uma marca de desejo. Marca boa, é. Boa, não é? E como, lembrando que a gente tem o melhor preço dos tênis, lembrando que a gente trabalha com todas as marcas de tênis lá na Pontal, e eu vou provar pra você agora, Regina, que a gente tem o melhor preço. Ah, vai dar o preço desse? Vou te perguntar uma coisa, quanto você acha que custa na concorrência, mais ou menos? Não sei, mas eu acho que é mais de R$ 300, fácil. Sim. Mais de R$ 300. Passa de R$ 400. Então. Agora, sabe quanto custa lá na Pontal? Quanto? R$ 139,99. Igualzinho esse que a Ligia tá usando? Exatamente. Arrasou. E tem outras cores também. Olha, a gente aproveita R$ 139,99. É um tênis que você pode usar na academia, um tênis que você, se você tiver um trabalho um pouco mais descontraído, você pode usar no trabalho, na balada, pra você fazer caminhada. Na verdade, ele é um mix de tudo. Eu acho. Acho que é um belo de um coringa no guarda-roupa. Exatamente. Bem que você falou. Um coringa. É isso aí. Muito obrigada, Ligia. A Vanessa tá um... Oi, linda. Tudo bem? Vanessa também. Eu acho que esse... Ai, que lindo atrás. Vira um pouquinho, Vanessa. Só pra gente, quem tá em casa, poder ver. Por que a Regina falou, ai, que lindo. Porque eu ia falar esse... Porque é lindo mesmo. Porque esse a gente tem que ter pela cor, pelo design, pelo conforto, mas ele, além de tudo isso, ele está lindo. Lindíssimo. Esse, assim, o tênis branco é uma coisa que veio pra ficar, é uma super tendência que eu acredito que vai ficar várias e várias coleções. Hoje o tênis branco, ele entra em tudo que você tiver, desde com uma calça alegre, como ela tá usando, com uma calça jeans, com um look um pouco mais produzido. Quando eu falo um look mais produzido, o que que é? Um vestido marinho, um vestido preto, entendeu? Ou, de repente, até um terninho também, fica uma... Fica super chique. Muito legal, dá uma quebrada, você entendeu? E o branco, ele é perfeito pra isso. Então, assim, só que esse é um branco diferenciado, tem esse detalhe no calcanhar, na cor vermelha, ele se... Aquela coisa, como tem alguns homens que às vezes tem um certo preconceito de ser pequenininho, e às vezes também tem umas certas mulheres que tem também. É, dá uma altura. Esse dá uma altura praticamente de 3 a 4 centímetros, que pra... Faz diferença. Muita diferença. Vanessa, você está linda com esse look. Muito obrigada, viu? A Márcia... Olha que roupa gostosa, olha que roupa gostosa, tudo. Da bota ao colar. Ó, essa é aquela botinha da linha Conforto, entendeu? Lembrando que ela tem aquele saltinho embutido, olha, na hora que a câmera mostrar... Amei essa bota. Não é linda? Gostosa. Não é? É gostosa. Você viu que elas são... É o couro, e tem aquele outro material de trás, que ele também estica. Ah, ele é elástico, né, esse material de trás. Então, assim, além dela ser super confortável, é super fácil de você calçar. Sabe aquele dia que você acorda meio que perdendo hora, entendeu? E vai meio que... Tem gente que de manhã não funciona, né? É. A grande maioria. Ou um dia que você sabe que vai ser puxado. Isso. Entendeu? Vai ter que andar e tal. É essa. Então, assim, essa é a linha Conforto que a gente tem. Olha, se você ver, ela só tem uma costura em cima. Ela é uma delícia no pé. É, delícia. E ela também tem um saltinho embutido que você vai ganhar coisa de 2 ou 3 centímetros que você vai ficar mais alta. E é legal porque a Camila produziu isso com o vestido. Olha como ficou bacana. Maravilhoso. Porque às vezes as pessoas acham que pode usar a bota só com calça jeans. Não, lindo esse look. Não tá lindo? Tá. Então você pode usar ela com calça jeans, com bermuda, se você estiver num lugar mais quente. Na verdade, ela entra com tudo. Fechou. Adorei essa ideia. Márcia, muito obrigada. Tá um look de inverno, mas tá refrescante. É. Bel. Ah, a Bel é linda, gente. Elegante. Olha esse sapato. Esse sapato é de mulher elegante. Não é de mulher elegante? É. Sapato da Bel, esse. Olha esse escarpão nessa cor meia nudezinha, que é meio que coringa, que entra tudo que você tiver. É igual você ter o pretinho básico. Ele entra tudo que você tiver lá no teu armário. Ele tem esse famoso lacinho em cima que dá um charme, dá um super diferencial. Olha só que coisa bonita. Bem acabado. Você viu que além do lacinho, tem uma fivelinha lá prateada em cima. Então, assim, ele é muito confortável. Aquele famoso saltinho de três centímetros que os ortopedistas recomendam para todas as mulheres usar, porque na verdade ele encaixa a coluna. Sim. Olha como fica bonito lá no ritmo. A Bel também, né? Olha a pose da Bel. Que chique. É uma modelo mesmo, né? Então aproveita, gente. Liga 0800 17 23 55 para você saber onde é que tem uma loja mais próxima, ou do teu trabalho ou da tua casa. Olha só que linda. Muito obrigada, Bel. A Fernanda. Ai, Fernanda. Olha, olha tudo. A bolsa. Vamos começar pela bolsa? Vamos. Você está meio fissurada em bolsa, Regina? Eu gosto. Eu não sou assim, louca, alucinada, mas eu gosto. Ó, essa é uma bolsa. Ai, essa tá maravilhosa. Tá, tá linda, hein? Lembrando que a gente tem vários modelos de bolsas, vários tamanhos, várias cores. Como essa tá vermelha, assim, eu sempre costumo dizer que a cor vermelha, ela enfeita qualquer produção. Tanto nos acessórios, como a roupa. Essa sempre fala mesmo, é verdade. E é verdade. Então, assim, essa é uma bolsa, um tamanho mediano, mas se você soubesse o que cabe de coisa aí dentro, porque eu sei que vocês, mulheres, vocês levam a vida na bolsa. É, porque é ruim ficar mudando de bolsa, para que você tenha uma grandona. E vai pondo, né? E vai pondo. E o sapato da Fernanda, gente. Vai para o sapato. Olha só que lindo. Ai, que lindo. Levanta um pouquinho a barra para mim, Fernanda, ó. Olha só. É uma rasteirinha na cor vermelha. É uma rasteirinha fechada. Exatamente, uma rasteirinha fechada. E é legal que você pode usar como ela tá usando com uma calça de alfaiataria. Olha como ficou bonita. A Fernanda tá o auge do chique. Você pode usar também como a saia, você pode usar com vestido, você pode usar com calça jeans. E a cor vermelha, não cansa de repetir, ela vai enfeitar a tua produção. Ficou bonita. E lembrando que ela também tem outras cores lá. Tá. E tem o afivela em cima, que faz a total diferença. Olha só. Arrasou, Fernanda. Muito obrigada, viu? Sibeli. Tudo bem, Sibeli? Também. A gente olha a bolsa, olha o sapato, olha o look. Olha a Sibeli. Eu já descobri que você tem a paixão pelo bolsa, além do sapato. Eu gosto. Então vamos começar aqui pela bolsa? Vamos. Olha essa bolsa. Muito, muito, muito elegante. Que tem esse xadrez, que faz esse composê do marrom com o xadrez. Olha só que coisa chique. Super. Ela, no caso, são de duas alças, vou pedir para a Sibeli segurar. Segura a primeira na mais comprida. Isso. Ali, legal que você pode regular, mais curta como ela está usando, mas ela tem a alça que você pode deixar ela mais comprida, você pode usar ela de travessado e você pode também tirar a alça e usar nessa alça um pouco mais curta. Geralmente uma bolsa assim, é quando você tem um coquetel, você tem uma reunião, uma coisa um pouco mais formal. Então ela fica legal para você usar assim. Legal que você tenha a bolsa que você pode usar em vários ocasiões. Quando você precisa andar de transporte público, você coloca aqui. A hora que você chega no escritório, você pega com a mão. Adorei. E o sapato também da Sibeli, maravilhoso. Esse também é uma outra linha conforto. Você está vendo que tem um detalhezinho ali, entendeu? Se você tiver aquela coisa, às vezes, de um pé, que às vezes é muito delicado, que às vezes te incomoda, esse é um calçado ideal. Acomoda bem. E ele também, a gente vende muito para as mulheres grávidas, porque geralmente o pé enche um pouco mais. Ele é extremamente confortável, tem um salto baixinho. E cai direitinho para quem está grávida. Muito obrigada, Sibeli. Talita. Nossa, a Talita Fashion. É, esse não podia faltar. Também é da mesma linha, aquela linha lá que eu te falei, que é a linha que é uma linha de desejo. Sim. Entendeu? E assim, eu sou um super defensor do preto e branco, porque, modéstia a partir, eu amo o preto e branco. A Talita está linda com esse look. Então é legal que você pode usar esse tênis aí, repetindo, na tua academia. Você pode usar, se você tiver um trabalho um pouco mais descontraído, ou para a tua balada. Arrasou. Ou para tudo. Muito obrigada, Talita. É só mudar a roupa e pronto. É. Agora, Gislene volta para tombar geral. Olha. E o que é isso? Tênis, sapato, sapatênis? Qual que é o nome? Esse é um tênis. É lindo demais? Mas é lindo porque ele é de verniz, que tem um cardaço super diferenciado do que a gente está acostumado a ver. É uma coisa que a gente... Ele é todo fashion. Todo fashion. Exatamente. Todo fashion. É uma coisa que a gente criou agora. Você vê que ele é um verniz que brilha. Aí, mas tem o solado branco, que é esse cardaço todo diferenciado, para mudar um pouco. E assim, ele é lindíssimo. A gente aproveita. A gente tem uma quantidade enorme lá, mas acaba. Gislene, muito obrigada. E agora, Lígia, né? Simplesmente vai deixar todo mundo sem ter o que falar. Porque olha o que dizer da Lígia com essa bota. Na verdade, eu lancei essa bota aqui no seu programa. Ai, eu fiquei de queixo caído. E ela está aqui, ó. No outono e inverno, aqui. Olha só. Nossa, que luxo. Entendeu? E olha aqui. Olha só que legal que você pode regular. Você pode deixar ela mais baixa, mais alta. Pode. É, a altura... Olha lá, que linda. Ai, meu Deus do céu. Abaixa aí. Olha. Aí. Ó. Ó. Ó que diferente. Pode abaixar. Ah, não tem problema, ó. Aí. Ó. Deixa uma abaixada e uma alta. Olha só que lindo. Aí você regula. Aí você me pergunta, Cláudio, eu quero comprar três, quatro coisas. Como é que eu consigo pagar? E pra mim não doer no meu bolso. Tem o cartão pontal. Que você pode fazer e comprar no mesmo dia. É, em dez vezes fixa. Você pode fazer. Todo mundo é do CPF, RG na bolsa, na carteira. Você chega em qualquer uma das lojas. Você demora cinco minutos pra fazer esse cartão. E você já pode comprar no mesmo dia. Aproveita. Dez vezes fixa. Pedir pra todas as meninas entrarem. A Lígia já tá aí. E Vanessa, Márcia, Bel, Fernanda, Sibeli, Talita e Gislene. Todas aí. Pronto. Olha que lindo. Fala a verdade. Fica difícil. Maravilhosas. Então tem o 0800, que é 0800-17-2355. E a gente encontra as lojas pontal em São Paulo. Uhum. Osasco. Osasco. ABC. Baixada Santista. Campinas. Sorocaba. Suzano. E Taboão da Serra. Por isso que eu falo pra vocês. Sempre tem uma pontal. Ou perto da tua casa, ou perto do teu trabalho. Sim. Meninas, muito obrigada. Cláudio Vaz, muito obrigada. Você vem até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem é feriado. Gente, eu tô aqui na terça-feira. Não deixe de assistir. Terça-feira. Você vem na terça-feira que vem. Exatamente. Então até terça. Até terça. Bom final de semana. Pra você também.